Oi galerinha, tudo bem? Tenho mais uma brincadeira folclórica pra vocês. Quem já brincou de cabra cega? Pra quem não brincou, eu vou ensinar as regras. Uma pessoa precisa estar com os olhos vendados e aí os seus amigos vão ficar em volta e a pessoa que é a cabra cega, que no caso vai começar comigo, vão tentar pegar um amigo. Quando eu pegar esse amigo, eu tenho que adivinhar quem é esse amigo. Vou tocando e vou tentando pelas características do cabelo, da roupa, vou tentando adivinhar quem é. Só que tem um porém. Nós estamos em um momento que não podemos ficar encostando nos olhos, não é mesmo? Então, olha só. Eu, minhas amigas aqui, já lavamos muito bem as mãos, já passamos o álcool gel e vamos brincar álcool em gel, né? A maneira correta de falar. Já passamos o álcool em gel, Então, já estamos protegidas e tomamos todos os cuidados. Então, neste momento, a palavra do momento agora é adaptar, não é mesmo? Então, nós vamos fazer uma adaptação com a gente aqui. Vocês podem fazer o mesmo em casa, tomando todos os cuidados. Os cuidados de higiene, tá bom? E quando voltarmos pra escola, vai ser muito mais legal. Daí a gente brinca lá no pátio com um monte de crianças. Mas, assim, dá pra vocês entenderem as regras. Tá bom? Vai começar comigo. Quem pode amarrar aqui pra mim, por favor? Vamos lá. E tem que brincar, pessoal, num lugar bem seguro, como nós estamos aqui. Sem degrau, sem objeto, que a gente possa se machucar, tá bom? Porque eu não estou enxergando nada. Vamos lá. Opa! O que é isso aqui? O que é isso, gente? Que cabelo ressecado é esse? Que está precisando de um creme. Ai, um dente! Já sei! A cuca, Tia Thaís! Acertei! Quase me mordendo essa cuca. Então, agora, eu vou pegar outra faixa que eu tenho igual a essa e vou colocar nos olhos da Tia Thaís. Só um minutinho. Dá pra ligar a cuca, Tia Thaís? Dá. Dá. Tá bom? Tá bom. Eita! Achei alguma coisa aqui. Ah, tem umas cobras aqui, parece. Ah, já sei! É a Emília! Acertei? Será? Ah, só uma... Ah, acertei! E assim, a gente pode continuar brincadeira, né? Muito bem. Façam em casa, turminha. Depois, quem quiser mandar fotos, tá bom? Dá pra fazer em casa tomando seus cuidados. Combinado, pessoal? Beijo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.